Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje a gente vai estudar o Rally. Falei estudar porque a gente vai ver estratégias, a gente vai ver o que fazer pra quando alguém perder um desafio a gente não perder o Rally. Muitas coisas que vão te ajudar a liderar melhor a sua casa de moda e entender melhor o jogo. Eu já fiz um vídeo sobre como administrar uma casa de moda, eu vou deixar ele aqui, ele não tá muito completo porque faltou as coisas que eu vou falar hoje, faltam algumas coisinhas aí que a gente vai falando. Se você também não sabe muito sobre o Rally, eu não te aconselho a assistir esse vídeo, assiste primeiro esse aqui que eu vou colocar sobre todos os Rallys e também tem sobre o Rally feroz. Vamos começar pelas estratégias. Como assim estratégias? A gente pode fazer várias coisas diferentes pra completar um Rally, no caso ganhar todas as bolsas. Primeiro que, se você fizer só sofisticado ou clássico, sofisticado e clássico em um mês, você não vai abrir todas as bolsas. Se alguém já abriu todas as bolsas só fazendo sofisticado, comenta aqui embaixo, mas eu sei que é impossível por experiência. Mesmo se você fizer sofisticado, sofisticado, feroz, sofisticado, sofisticado, você também não vai abrir porque eu fiz essa experiência aí também. Pra você ganhar as quatro bolsas grandes do Rally, você tem que fazer uma quantidade grande de feroz. Não sei exatamente qual é a quantidade, porque o COVID é um pouco sacana no sentido das peças, então não tem como saber o certo. Ou tem, mas eu não fiz essa análise tão profunda ainda. Vamos lá, a gente tem a estratégia mais clássica que é fazer Rally alternado entre feroz e sofisticado. Você faz um Rally sofisticado, que é aquele que não precisa fazer flashback, e daí você faz um Rally feroz, que precisa fazer flashback, e um sofisticado de novo. Assim você meio que intercala o tanto que você gasta seu dinheiro. Nesse caso, é só diamante, né? Que eu sei que tem algumas casas que é obrigatório todos os desafios. Na minha casa, com esse COVID, você não é obrigado a fazer os desafios de 200, que são aqueles desafios, tipo, muito caros. Em nenhum Rally, então, a partir, óbvio, de uma certa média, que algumas pessoas gostam de fazer todos, então, sempre baixe uma média ali, e a gente não precisa gastar muito o nosso dinheiro. Tá bem mais fácil de você guardar dinheiro. E gastar pra maximizar o daily, né? É basicamente obrigatório você maximizar o daily em um Rally feroz, que a média dele é, tipo, 4 pontos por pessoa. A segunda estratégia que eu vou falar é de fazer só Rally feroz até abrir tudo, porém, não fazendo todo mundo fazer flashback seguido, sabe? Então, o que que vai fazer? Você vai pegar a sua casinha e vai dividir ela em dois grupos. Grupo A, grupo B, grupo 1, grupo 2, grupo Sol, grupo Lua, ou qualquer coisa que você tiver em mente. Vai ter um Rally feroz, onde o grupo A vai fazer o flashback e o grupo B não vai fazer o flashback. Todos os desafios continuam sendo feitos normais, ele maximizado, só o flashback que tem essa divisão. Por que o flashback tem uma pontuação menor que todos os outros desafios? Se só metade das pessoas que estiverem ativas no Rally fizerem o flashback, é possível você atingir a média dele tranquilamente. Você não precisa necessariamente que toda a sua casa de moda faça o flashback, você pode usar somente metade das pessoas que estão na sua casa. Assim, você ganha as bolsas bem mais rápido também, você abre todas fazendo feroz, feroz, feroz. Intercalando os grupos, as pessoas conseguem guardar diamante, né? Organizar seus diamantes pra poder gastar. Ó, nesse Rally eu vou gastar diamante, no próximo não, no próximo eu vou de novo. Lembrando também, gente, que pra fazer um feroz você só precisa de um flashback, você não precisa fazer os dois. Muita gente gosta de fazer os dois pra conseguir as peças bônus que eu vou falar depois. Mas, normalmente, a gente escolhe, assim, inicia o Rally, faz uma votação, vê qual flashback é mais barato. Ou a gente decide qual que vai ser feito, ou todo mundo vota e vê qual que é mais barato. A estratégia que agora tá acontecendo na casa com esse covet é uma estratégia muito boa, assim, também, eu diria. Tem bastante gente na casa, então é tranquilo fazer isso. A gente faz um Rally feroz com o grupo 1 fazendo, que é metade da casa. Um Rally feroz seguido com o grupo 2 fazendo, que é outra metade da casa. Um sofisticado e depois o Rally feroz de novo. Então, são dois ferozes e um sofisticado. Assim que a gente vai fazendo pra dar, tipo, uma amenizada. Pra dar tempo de dois Rallys pra cada grupo guardar diamantes. Outra estratégia bem legal também é separar também a casa em dois grupos. Só que dessa vez, o grupo 1 vai fazer o Rally inteiro, enquanto o grupo 2 desativa. Sim, gente, isso funciona quando você fica um Rally desativada do jogo. E você estava ativada no anterior, você ainda ganha os prêmios. Está nas regras do COVID, você pode ver naquele símbolo de interrogação. E, por exemplo, eu estou ativada nesse Rally agora. Esse Rally acaba, eu desativo meu Rally. E começa outro. Elas ganham bastante bolsa. Eu vou ganhar também, porque eu só fiquei um Rally desativada. É por isso que, às vezes, você ganhou um monte de prêmio da bolsa e você estava desativada. E você nem sabia o porquê. Porque quando você fica só um desativada, você ganha tudo. Se você ficar mais um desativada, aí você não vai ganhar nenhum prêmio. Eu também já ouvi a estratégia de fazer quatro grupos. Eu não sei explicar pra vocês, gente, tá? Eu tentei pensar aqui, mas eu fiquei muito confusa. Se, tipo, o grupo 1 ativava e o grupo 2, mas só o 1 fazia flashback. Depois o 2 e o 3, depois o... sei lá. Qual a melhor hora pra ativar o Rally? Você tem que conversar com as pessoas da sua casa de moda. Se elas são pessoas que não trabalham um horário, tipo, um dia inteiro, se tem um trabalho mais flexível. Você consegue ativar o Rally em qualquer horário. Agora, se tem muita gente que trabalha na sua casa de moda, que faz muitas coisas ao longo do dia, o melhor é você ativar sempre de manhã. Porque daí o que vai acontecer? Se você ativa de manhã, o primeiro desafio que vai fechar, vai fechar, tipo, às 10 ou às 11. Ou até mais tarde, dependendo do horário que você ativar. Agora, se você ativar de noite, é bem provável que o primeiro desafio do Rally feche de manhã. Isso vai prejudicar muita gente, porque tem gente que não entra no COVID de manhã. Então, você tem que ver aí com a sua casa de moda, né? Qual que é o melhor horário. Normalmente, o primeiro desafio que entra no Rally, ele fecha em 15 horas, assim. Então, você tem que calcular pra ver qual horário que é melhor. Você ativar ele. Agora, a gente vai falar sobre as peças bônus. Eu vou admitir pra vocês que eu não entendo perfeitamente disso. Eu, na verdade, não dou muito valor pra isso, mas é basicamente a contação que você recebe vai sendo somada num bônus até você ganhar uma peça extra. Só que agora, eu... Sério mesmo, gente, eu não sei. Tô só falando pra vocês, espero que alguém explique bem certinho nos comentários. Por favor, alguém explica. Eu não sei se é toda a sua pontuação vai sendo somada aqui até você ir ganhando as peças extras. Ou se é só a pontuação que sobra. O que fazer quando alguém não fez um desafio? Você não precisa se desesperar. Eu me desesperava muito, eu pensava, ferrou, a gente vai perder o Rally. Mas agora, eu aprendi, né? Quando alguém não faz um desafio de média alta, no caso, isso daqui, ó. Todo mundo precisa fazer, senão fica difícil conseguir a média. Aí, beleza. Vamos supor que das 24 pessoas que estão ativas no Rally, 21 só fizeram, como tá aqui. O que a gente faz? No máximo, 4 horas antes da votação do desafio chegar, você tira essas 3 pessoas ou essas X pessoas que não fizeram o desafio. Pode ficar tranquila. A média vai diminuir, vai se adequar ao número de participantes da casa. Só que tem um tempo limitinho. Se você tirar faltando 1 hora pra chegar o resultado, a chance de não funcionar é grande. Assim que sair o resultado, você já pode adicionar as pessoas na casa de volta. Elas vão voltar, sim, ativas no Rally. Pode ficar tranquilo. Então, se você mesmo, um dia, você acorda e fala, meu Deus, não fiz o dele. Você já sai da casa por meia-noite, assim, ou depois do resultado do desafio das 1. E, quando você acordar lá, 6 horas da manhã, já sai o resultado dele, você entra de novo na casa. É possível que você perca, sim, alguns prêmios, mas, pelo menos, você não vai prejudicar o Rally inteiro. Quantos desafios de cada classe entram no Rally? São 2 deles, mais 2 flashbacks, 4 desafios de 200 e 3 desafios de 100. Entram mais desafios caros do que desafios baratos no Rally. São 11 no total. 1 flashback que você não faz, o que torna 10. E os desafios de 200 fica a critério da sua casa de modos, se vai ser obrigatório, se não vai ser obrigatório, enfim. Como a gente sabe qual que vai entrar? Meu Rally aqui vai acabar em 1 dia e 8 horas. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, olha, 1 dia e 2 horas não vai entrar, 1 dia e 5 horas não vai entrar, 1 dia e 13 horas não vai entrar. Porque a diferença é muito curta. É provável que entre esse flashback... Enfim, você tem que calcular o horário que acaba o seu. Eu já sei quais são os próximos flashbacks que vão entrar no próximo Rally, que eu vou ativar. E agora, gente, uma coisa que muitas pessoas não entendem, que é a pontuação. Como que você pode calcular a pontuação? Todo desafio tem uma pontuação aqui, certo? Por exemplo, 92.16. A casa tem que atingir, somando todas as estrelas de todos os resultados de todo mundo que participou do desafio. Tem que dar 92.16. 21 pessoas participaram. O que a gente faz? A gente divide 92.16 por 21. E que dá essa média aqui embaixo, que é 4.39. Cada uma tem que tirar, no mínimo, 4.39 pra poder atingir essa média. No caso, gente, vamos pegar aqui, vamos dividir 92.16 por 24. Cada uma tem que tirar, no mínimo, 3.34 no desafio pra atingir essa média. É só essa conta básica que você precisa fazer. Sim, gente, talvez você tire 3.50, mas a sua coleguinha tirou 5.30. Então, cobre a média uma da outra. Mas, né, é por isso que é chamada média. Cada uma tem a sua, você pode ultrapassar, você pode ficar pra trás, mas a gente sempre dá um jeito. E a do daily é muito, muito, muito alta. 101.76. Cada uma tem que tirar 4.24 no daily, gente. É muita coisa. É muito alto 4.24. Por isso que é importante que você maximize. Caso você tire uma nota muito ruim, você maximizou e pode até chegar nesse número. Às vezes acontece da casa inteira ir mal. Todo mundo maximizou, mas todo mundo foi mal e a média ficou, tipo, 4.23. E a gente acabou perdendo por 0.01. Acontece, gente, é normal. Resumindo, falei aqui algumas dicas pra vocês. Expliquei algumas coisinhas meio por cima. Dei uma estudada no rali aí. Entendemos como é que funciona a mente maléfica do COVID. Me fala o que você achou. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com a sua casa de moda. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho